A CIDADE NO BRASIL A presença de Nelson Rodrigues na Quadrienal de Teatro de Praga nos mostra que a coincidência temporal de espíritos antagônicos é possível. Mais que possível, é desejável. Assim, abarcamos com uma visão panorâmica duas vertentes da verdadeira arte. De um lado, Kafka, o mago de praga, operando sua obra através das analogias emblemáticas, metáforas e paralelismos, sempre soprados por um sutil vento místico. De outro lado, o dramaturgo brasileiro extraindo das vísceras do cotidiano, do brasileiro semiproletário, seus dramas, suas esperanças, sua libido e suas crenças nesta terra de paganismo religioso e de libertinagem preguiçosa. Duas óticas, duas abordagens. O mesmo ser humano. O caniço pensante de Pascal. Trágico, tanto no leste europeu, como nestes tristes trópicos. Cada um de nós morre somente uma vez. O ator pode morrer toda noite e duas vezes aos sábados e domingos. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.